Estamos de volta com o Balanço Geral Sergipe. Olha, neste momento está sendo velado no cemitério Colina da Saudade o corpo do ex-presidente do Banese, Paulo Hermes. A repórter Valéria Santana acompanhou o velório. Confira. Paulo Hermes morreu na madrugada deste sábado aos 75 anos de idade no hospital. Advogado, ex-secretário estadual da administração e ex-presidente do Banco Banese, amigos e familiares acompanham a despedida na Colina da Saudade emocionados. Um irmão, um amigo, uma pessoa a quem você admira. E eu vou sintetizar, possivelmente a sua pergunta, o que é que eu posso dizer de Paulo Hermes. Eu vou sintetizar da seguinte maneira, um homem sério, honesto, um excelente pai de família. Paulo Hermes começou a sentir fortes dores no peito no início do mês, mas ele já estava com 70% das artérias coronárias comprometidas. Na última quarta-feira, ele passou por procedimento cirúrgico. Ele foi submetido à cirurgia de revascularização e a cirurgia transcorreu normalmente. Tinha todas as condições para ser bem sucedido. Infelizmente, os imprevistos acontecem. O imprevisto que ocorreu foi uma alteração da coagulação sanguínea e que fez com que ele perdesse, vamos dizer assim, bastante sangue. E apesar da reposição, houve ainda uma complicação de queda da pressão arterial intensa, que levou também à insuficiência renal. O enterro de Paulo Hermes será na Colina da Saudade às 4 horas da tarde. Emocionados, filhos, esposa e netos não quiseram gravar entrevista. O genro Robson lamenta a morte do patriarca. Pai de família agregador, irmão. É isso que nós perdemos. Nós perdemos uma matriz muito importante. Uma grande perda, né? Uma pena aí. Lamentável. Vamos mudar de assunto. Atenção, ainda é forte a fumaça no supermercado macro, hein? Pela manhã, o repórter Cláudio Rocha esteve lá para ver como é que está essa situação de perto. Eu também quero saber. Põe aí na tela. Quatro dias após o incêndio, ainda é possível ver muita fumaça saindo dos escombros desse acidente, desse incêndio aqui no supermercado macro. A gente observa ali uma equipe do corpo de bombeiros fazendo uma espécie de avaliação do local desse incêndio que ocorreu na última terça-feira, no início da noite. Essa fumaça que causa muitos transtornos aos moradores aqui da região, dos bairros Ponto Novo e Jabotiana. Então, a fumaça realmente intensa, quatro dias após esse incêndio no supermercado. Essa é a situação de momento. Voltamos ao estúdio. Tá complicado, viu? Olha, esse incêndio aí, uma semana de transtorno, de sofrimento para essa região. Vamos pedir aí que realmente adeus agora, que a coisa melhore, não é? Porque do jeito que tá, tá complicado. E os moradores já não aguentam mais. Tem gente até que alugou outra casa, pousada, teve que sair da região porque não estava suportando. Principalmente quem tem problemas respiratórios. Não dá não, viu? Problema respiratório é complicado. Olha, agora veja que situação difícil. Vem comigo, câmera 1. Três filhos para criar, marido desempregado e com problemas de saúde. Quem conta essa história, a história da jovem Catiúcha, pra gente é Sara Medeiros, que vai trazer esse apelo emocionado aqui no Balanço Geral. Põe na tela. O Balanço Geral hoje veio mostrar o sofrimento de uma mulher de 30 anos, que está sofrendo com um problema na coluna, uma hérnia de disco, e não tem condições de comprar os remédios. Ela adquiriu essas dores após começar a trabalhar. Foi isso mesmo, Catiúcha? Conta pra gente como foi que começou esse problema. Então, eu trabalhando, que eu sou garçonete de eventos. Então, no trabalho, eu fui atender o pessoal do evento e peguei um vaso de 20 litros de água e fui colocar pra esse pessoal. Depois disso, eu senti um desconforto muito grande nas costas e comecei a tomar medicamento. Então, só tomando medicamento. Chegou um dia que o medicamento não fez mais efeito. Tomei Tocilax, tomei Duflex e nada. Fui pra Unestopiva, porque minhas pernas travaram, eu não sentia mais nada. Fui pra Unestopiva de cadeira de roda. Entrei, comprei os medicamentos que eu tinha que tomar e tomei. Não houve melhora. Voltei pra urgência do João Alves. Fiz um raio-x, também não deu nada. Com 15 dias após, fiquei pior. Fui na quarta-feira, tem 15 dias. Fui trabalhar, não aguentei. Dessa vez, eu fui pro João Alves novamente. Daí, fiz uma tomografia e descobriu que deu uma hérnia de disco entre a terceira e a quarta vértebra. Muito grande. Então, é isso que tá me possibilitando de andar. Tem três crianças pra dar alimentação. Tem aluguel pra pagar. Então, eu só vou fazer perícia em dia 16 de março. Então, daqui pra lá, eu tô sem receber. Então, eu tô nas mãos de Deus. Por isso que eu procurei vocês, pra me ajudarem. Inclusive, ela já não consegue se locomover sem a ajuda das moletas. A gente tá aqui sentada com ela, porque realmente é difícil. Quando a gente chegou aqui, a gente viu a situação dela, assim, muito complicado pra caminhar. Você mora ainda numa casa que é superior de andar. Tá com dificuldade também pra pagar o aluguel. Também. Tá até pra vencer agora, dia 15. Quem quiser te ajudar, Catuxa, como é que faz? Então, ou liga pra mim, no meu celular, ou entrar em contato com vocês. O seu telefone? 079-99608-2165. Obrigada pela confiança. E quem quiser ajudar, entrar em contato com esse telefone que ela passou aqui, ou também entrar em contato com a redação da TV Atalaia, porque realmente é uma situação difícil. Uma mulher na idade produtiva, 30 anos, precisa desse tratamento, mas não tem condições financeiras. Sara Medeiros, para o Balanço Geral. É isso aí, você reclamando, porque tá trabalhando hoje ou tá de foga e não tem dinheiro pra curtir, não é? A gente observa aí as denúncias, as demandas, os apelos que chegam até o Balanço Geral, e aí você para pra fazer uma reflexão, porque isso aqui é a ouvidoria do povo. O sistema Atalaia de comunicação mostra a realidade. Então, vamos fazer essa corrente de solidariedade, vamos ajudar essa jovem que precisa muito. Vou lembrar novamente, hein? Adorei, adorei esse recadinho. Olha, logo mais, tem programa Atalaia Esporte Especial de sábado. Vocês vão conhecer as musas do Sergipe e do Dorenço. Olha, também vão ficar sabendo tudo sobre a transmissão ao vivo da partida de abertura. Pense no programa Recheado de Coisa Boa. É, a TV Atalaia sempre saindo na frente. Eu vou a um breve intervalo comercial, mas eu volto já já, viu? É rapidinho. Eu falo sempre. Olha a hora. Meio dia 18. Perfeito. Perfeito.